Gente, obrigada. Desculpa pelo improviso, está explicando muito essa parte não ganhando a pista. E eu queria agradecer muito a presença do Dushaka, que é um grande profissional. Eu acredito que a gente não tem nem a dimensão disso. Mas eu acho que ele dá um monte de, ele está no Portugal, ele está no Japão, na Umbanda. Ele tem uma importância muito grande no meio da salsa. E eu acho muito bacana a gente estar nesse meio, a gente poder conhecer essa cultura. E ele traz isso com muita força, é muito bacana. Quero pedir desculpa mais uma vez que eu estou patinando totalmente na pista. Mas é um prazer, ele é na Rafa, eu dançar com ele. E eu quero agradecer muito a Rafa, eu acho que elas têm uma importância muito grande com a gente. Elas estão sempre divulgando o nosso trabalho, eu acho que isso é bacana pra caramba. A gente precisa de cada vez divulgar mais o nosso trabalho. Aqui o Rio de Janeiro tem muita riqueza de dança, nós somos mega talentosos. Eu acho que o Rio de Janeiro tem coisa pra caramba de gostoso, de bom, de talento. Então eu acho que elas proporcionam isso pra gente. De divulgar a nossa arte que é sensacional. Então obrigada, Rafa, sempre me agradeço a vocês. Obrigada pela divulgação. Eu acho que é por aí que a gente vai difundir o nosso estilo, porque o Rio, só o Rio de Janeiro. Tem um samba maravilhoso, tem um zúco maravilhoso. Tem um prazer de dançar que é realmente coisa de carioca. Eu acho que assim, me desculpem os outros, os outros dançam super bem. Mas o carioca tem um borogonó e a gente não pode pegar, gente. Então obrigada, Rafa, por essa força de sempre. Então, sucesso pra vocês, espero que vocês estejam sempre com a gente. Desculpa por ocupar o microfone, porque eu sei que é um saco. Mas obrigada por todos, obrigada ao Chaka. Obrigada pela oportunidade. Salve, salve. Valeu, gente. Então o baile vai continuar. Pega a boca, o Cadu vai tocar também. E aí